Reiterando as palavras de Denise, agradeço, Denise, por passar a bola para mim, agradeço a presença de vocês, por terem aceitado auxiliar, contribuir aqui com a gente acerca desse debate, que hoje vai tratar da perspectiva da transparência nas proposições do PR e das fake news e da busca de controle da transparência na supressão, remoção e no trato da informação e da desinformação pela internet. E eu queria introduzir esse debate através de uma perspectiva que está sendo apresentada pelo artigo e de dois pontos que são pontos, a mim, muito caros, que são a centralidade de analisar quais os destinatários de qualquer norma que se crie no nosso país quando se está tratando de vigilantismo e controle. Então, eu parto da perspectiva aqui de que normas com proposição e distanção são normas que atingem determinados grupos de uma forma muito mais incisiva do que a outros grupos. Sendo bem específica, no nosso contexto atual, essa perspectiva tem se ampliado, mas nós sabemos que os corpos que são efetivamente silenciados, inclusive por vias diretas, são corpos entendidos como corpos marginais para a sociedade, mesmo em maioria física, mas minoria política, que são corpos perpassados por raça, etnia e gênero. Nosso sistema prisional é uma marca disso, nossos registros de violência são marcas disso, e no contexto de acesso à informação e de uso da internet, isso não é diferente. Nós publicamos no artigo, através do time de digitais, uma nota acerca de questionamentos do projeto de lei, chamado de projeto de lei das fake news, em que manifestávamos a preocupação com a ausência de transparência nos critérios de supressão e remoção de conteúdo, e isso se mostrou algo que precisa ser efetivamente dialogado, e tem sido ratificado pelas denúncias dos últimos dias, que eu imagino que vocês estejam acompanhando, feitas por comunicadores e comunicadoras, em sua maioria, negros ou indígenas, que vem mostrando uma predileção de redes por partilha de conteúdo, que é um conteúdo de pessoas brancas. Já se apontava essa possibilidade de discriminação algorítmica, se é que se pode falar assim, mas a inexistência de transparência sobre os dados, acerca de como o conteúdo é estimulado, como o alcance ocorre, é algo que vem sendo mais e mais trabalhado. Isso tem um efeito que parece pequeno, mas que no macro pode silenciar grupos que vêm se utilizando da internet para produzir notícia sobre as opressões que estão sofrendo, e pode, numa escala ainda maior, permitir o acesso do Estado, através do monitoramento de redes, em outro campo, há pessoas que são, num momento de autoritarismo, pessoas lidas como alvos, e que coincidem com os grupos que, usualmente, são grupos-alvos. Por conta disso, eu queria dialogar com vocês, queria convidar, vou começar por Sheila de Carvalho, convidá-la a se apresentar e a falar um pouquinho com a gente sobre essa perspectiva. Sheila de Carvalho, que é advogada de direitos humanos, advogada internacionalista, membro da Coalizão Negra por Direitos e da UNIAP. Sheila, eu passo a palavra para você. Olá, gente. Boa tarde a todos e todos. Muito bom estar com vocês para travar esse debate. Desculpa, cachorros, crianças e afins que possam estar rolando no fundo. É difícil essa vida pandêmica. Prazer em conhecer o Chico, a Meridiana, que eu não conhecia pessoalmente. Estou muito feliz de estar fazendo esse debate com vocês. Acredito que vocês são os grandes especialistas aqui na questão. Eu sou mais uma ótima interventora dentro desse debate, até porque a gente está falando de algo sensível, que como a Ana Gabriela colocou, vai dialogando com outras frentes de atuação que a gente está desenvolvendo e que é importante ter um reflexo de outras lutas para o debate acerca do PL, das fake news, que a gente tem visto tramitando ali na Câmara. Eu tenho uma perspectiva um pouco crítica em relação ao PL em algumas questões, porque eu gosto de trazer para o debate da fake news a questão do discurso de ódio e a questão da baixa tolerância que a gente tem que ter em relação ao discurso de ódio e a oportunidade que o PL, da fake news, nos dá para tentar suprir uma lacuna histórica que a gente vive na legislação brasileira em relação a isso. Temos posicionamentos recentes do Superior Tribunal Federal que limita a questão do discurso de ódio em frente ao princípio da liberdade de expressão, que não coaduna, a liberdade de expressão não abrange a incitação ao racismo, a incitação ao ódio, então a gente tem uns paradigmas interessantes do nosso sistema em relação a isso e que podem auxiliar aí o nosso debate. E por que é isso importante discutir num país enquanto o Brasil? A gente vê ali uma afirmação que eu escutei em várias das audiências públicas que aconteceram em torno do PL, da fake news, e eu concordo que a desinformação, traduzindo aqui para o bom português, a desinformação é um fenômeno sistêmico, né? Então muitos colocam isso dentro das audiências e é algo que eu concordo, sim, de fato a desinformação é um fenômeno sistêmico. Agora não há como a gente excluir a intencionalidade por trás dessa disseminação da desinformação, que é o que muitas vezes a gente vê. Eu acho que a gente não pode partir da premissa de que as pessoas realizam a desinformação enquanto um fenômeno involuntário, né? Que é uma prática, eles estão fazendo isso de uma forma não intencionada, sem nenhum interesse por trás. Então normalmente o que a gente tem visto na questão desses serviços de desinformação, né? Para além de uma questão de compartilhar uma receita de bolo errada, de tias, né? Sempre há essa tentativa de deslegitimar um debate mais sério acerca da desinformação e do fake news, colocando ali no jogo pessoas que são menos afetas aí às grandes discussões intelectuais da contemporaneidade, né? Então colocam, ah, são as pessoas do cotidiano que estão discutindo, que estão compartilhando isso, enfim. É a minha tia, é meu tio. E aí surgem as figuras do tipo tio do zap, que vai desqualificando as intenções que... Minimizando, na verdade, as intenções que estão por trás desses compartilhamentos de desinformação, às vezes muito bem articulados, com estrutura muito bem própria, com interesses que a gente sabe muito bem de onde vem, né? E aí a gente traz uma perspectiva para o Brasil, né? Eu costumo dizer que fake news também não é uma invenção recente, a gente não está falando de uma coisa de desinformação que tenha surgido agora, né? Principalmente quando a gente traz aí a perspectiva racial, a gente vive fake news desde a concepção, né? Tem aquela que, inclusive, a gente aprende na história que foi a Princesa Isabel que fez ali o processo de abolição de negros e negros, né? Então tem algumas fake news que elas se perpetuam por séculos e séculos e estão sendo repetidas, né? Mas eu acho que é interessante a gente trazer aí um paralelo de algo mais grave em relação a uma questão social e o impacto que tem disso, né? E para isso eu parto do caso, por exemplo, da Marielle Franco. Quando a Marielle Franco morre, é assassinada, na verdade, corrigindo a colocação, porque foi isso que aconteceu, é assassinada, vai surgindo um monte de fake news ou processos de informação em relação a ela, tentando deslegitimar a figura disso, é feito de uma forma massiva, é feito de uma forma que afeta a vida das vítimas diretas que ficam do assassinato da Marielle, ou seja, dos seus familiares, né? Agredindo aqueles que conviveram com ela proximamente, tinham uma relação de vínculo afetivo com ela muito mais forte, mas também acabam tendo um efeito macro, porque vai colocando a questão do racismo ali enquanto um elemento de destaque, né? A gente vê que há ali uma intencionalidade racista nas fake news que eram produzidas em cima da morte da Marielle, né? E isso foi passando sem qualquer tipo de responsabilização. Elas foram continuando. E às vezes até quando a gente conseguia identificar aqueles que estavam propagando, né? Essas fake news, elas continuavam, perpetuavam, a gente não via uma resposta e um amparo em relação a isso. E acho que o projeto que a gente vê aqui, em torno do debate, tem a possibilidade de avançar um pouco mais em relação a isso. Tem um artigo que fala especificamente na questão da responsabilização. Há muitos questionamentos em relação a esse artigo porque colocam a questão da liberdade de expressão, tá muito forte ali de limitar os discursos que podem ser realizados. Mas eu acho que a gente precisa trazer questões de discriminação, questões que são passivas hoje, né? De entendimento, que a gente coloque isso de uma forma mais evidente dentro da lei porque na legislação, na proposta de legislação que a gente vê hoje em tramitação no Congresso, uma lacuna muito grande quando a gente está falando de discriminação. E há estudos, não necessariamente aqui no Brasil ainda, mas tem ali coletivos que estão se propondo a fazer esse enfrentamento, como é o coletivo de tecnologia Alcatune, que surgiu recentemente com essa finalidade de debater essa questão mais próxima aí da tecnologia, das fake news, da discriminação tecnológica que a gente vive. Há estudos nos Estados Unidos mais especificamente que mostram a rede de desinformação, uma rede de fake news instituída por grupos de supremacia branca, ou seja, organizações criminosas, com a finalidade de disseminar esse tipo de informação para a manutenção da estrutura racista que existe na sociedade contemporânea. Não é hoje que é vínculo aí de uma história muito mais ampla que isso. Então, o que a gente está... A gente está tendo uma oportunidade de fazer um debate um pouco mais avançado em relação a isso, que não precisa trazer o judiciário sempre para o cerne da questão para se colocar ali e pacificar entendimentos, e a gente está perdendo essa oportunidade na forma como a legislação está descrita hoje. E aí a gente entra em um debate também muito sensível em relação ao projeto de lei, que é a questão da identificação dos usuários. Então, ali as mídias vão ter um certo poder de polícia, digamos assim, aumenta um pouco a responsabilidade dessas plataformas, apesar de não identificá-las explicitamente, em relação a quem são elas. Hoje a gente conhece quem são elas, mas isso pode mudar nos próximos anos, então faz sentido haver essa não delimitação. Mas o que a gente vê é uma possibilidade dessas empresas realizarem um certo poder de polícia sem muita contrapartida em relação às consequências da responsabilidade das empresas se elas não atenderem isso. E acho que essa parte da questão do usuário pode ser uma forma da gente conseguir superar aí um debate acerca da discriminação e da questão da liberdade de expressão. É muito complicado deixar que uma empresa dite o que é racismo, o que não é racismo, o que é discriminação, o que não é discriminação, porque elas vão estar fazendo uma análise do conteúdo ali. E isso, de fato, é muito sensível. E aí, mais sensível que isso, é uma identificação dos usuários, ou seja, uma liberação de dados pessoais de usuários que, eventualmente, infringem essas normas. Agora, a gente precisa pensar em uma forma de fazê-lo de tal ponto que a gente consiga criar um mecanismo através dessa lei que inibe a prática de crimes, porque racismo é crime, né? E a gente já tem outras exposições em relação à homofobia, né? Machismo, sexismo, essas reproduções que a gente vê dentro das mídias hoje, sem fazer com que isso viole outros tipos de direitos e garantias, né? Esse é o nosso grande desafio. Agora, essa preocupação, ela precisa ser colocada na mesa hoje. E ela não está sendo realizada de uma forma tão clara. Se o projeto for aprovado da forma como ele está sendo concebido hoje, a gente não vai conseguir ter um atendimento a isso. E a gente vai vivenciar o problema que a gente vivencia hoje. E tá, quais são os nossos canais de recurso? Quando a gente vê ali uma rede tão clara, né? De propagação de ódio, que se vale de um discurso de ódio, sabendo que essas empresas se lucram e se alimentam com esse ódio gerado, né? Também temos estudos sobre isso, porque isso gera engajamento, o ódio gera engajamento, e esse engajamento gera lucro para as empresas. Então, a gente está vendo uma iniciativa interessante da Anistia Internacional, hoje, junto com organizações negras aí que fazem parte da coalizão, inclusive, que apontam um caminho de enfrentamento à responsabilidade que essas empresas têm em minimizar os danos que elas são gerados através dos usos das suas plataformas, né? O quanto isso vai ser efetivo, né? Dentro da legislação que a gente tem hoje, muito pouco, porque a gente também, a nossa legislação, ela também não cobra a responsabilidade dessas empresas, a responsabilidade dessas plataformas. Talvez a gente precise criar, aproveitar esse momento também, colocar algo mais incisivo em relação a isso dentro da proposta de lei que a gente tem hoje, da responsabilidade das empresas também, não só da responsabilidade dos usuários que praticam esses atos criminosos, fundados aí na desinformação e outras ações, e podem não ser, não conseguir ser nem identificados, né? Sem uma cooperação, aí, colaboração das empresas. Eu acho que é isso, a gente não tinha compactuado quanto tempo era, mas acredito que eu já tenha chegado aqui no teto e fico à disposição e para o bom debate com vocês. Agradeço, Sheila. Obrigada, amiga. São dez minutos, gente, eu realmente acabei não mencionando o início. São dez minutos de fala para cada um de vocês, depois a gente vai abrir para perguntas, porque sempre tem havido muita interação, o que é muito bom que a gente consegue dialogar um pouquinho mais. Eu passo a palavra, então, agora, diante das contribuições de Sheila, trago de novo uma preocupação que tem sido muito forte nossa, que é exatamente quanto aos critérios utilizados pela empresa e, como Sheila mencionou, deixar para a empresa regulamentar o que é racismo, o que é um conteúdo ofensivo ou não a direitos é algo que nos parece também arriscado, porque existem diversos interesses conjuntamente e a gente precisaria ter uma transparência maior sobre os critérios. Eu até tenho em mente, tenho dialogado com algumas pessoas dentro dos direitos também, que nós já temos a definição sobre os crimes, então, não seria necessário, talvez, mais uma disposição sobre o que é conteúdo ofensivo. o que falta é a aplicação de uma lei que já existe acerca de crimes cometidos e trabalhar com o reparo de danos diante da amplitude da internet. Essa é a transparência que eu acho que falta, qual é o critério utilizado e o próprio PL não traz, ele coloca menções no seu artigo 13, especificamente, quando ele está falando de transparência, ele traz algumas poucas menções à necessidade de demonstração do controle, quando o controle foi feito por pessoas físicas, mas não há uma disposição específica sobre como isso é gerenciado. Esse é um dos pontos mais criticados e mais questionados e aí eu passo a palavra, na continuidade desse nosso debate, para a Veridiana Alimonte, que vai nos trazer mais contribuições para esse que apresente aqui. Pode iniciar, temos 10 minutos Veridiana, muito obrigada, é prazer por você ter aceitado nosso convite também. Muito obrigada, é uma honra participar desse ciclo de debates sobre o PL das fake news e todas as questões envolvidas, todas as questões que são trazidas junto com ele, né? Eu sou analista de políticas para a América Latina da Electronic Frontier Foundation, que é uma, ou Fundação da Fronteira Eletrônica, que é uma organização que está baseada, está sediada nos Estados Unidos, mas a gente tem trabalho em diferentes países, em temas como liberdade de expressão, privacidade, etc. E, para nós, quando a gente discute moderação de conteúdo e a gente vem escrevendo bastante sobre isso, é uma atividade com problemas inerentes profundos na nossa concepção no sentido, ainda mais nessas grandes plataformas, em termos de escala, em termos da quantidade de línguas diferentes e de contextos diferentes, dos desequilíbrios, inclusive em relação a como as ferramentas automatizadas, que muitas vezes são utilizadas sem a devida participação humana, enfim, ainda mais no contexto de Covid, a gente entende inclusive os problemas que poderiam se colocar em relação aos moderadores de não poderem trabalhar nos lugares, enfim, terem que trabalhar e fazer esse tipo de coisa dentro de casa, né? Mas também o desequilíbrio e as diferenças que existem entre essas ferramentas para identificar determinados tipos de conteúdo, é muito fácil identificar no BASE, é bem mais difícil identificar discurso de ódio, considerando as complexidades de contexto e de conteúdo, de linguagem, graus diferentes de pressão também de interesses corporativos que criam filtros automáticos para você nem conseguir fazer um upload de alguma coisa protegida por direitos autorais ou pretensamente protegida por direitos autorais, enquanto uma série de outros conteúdos problemáticos ficam ao largo, então, é uma atividade que inerentemente tem problemas, né? e que também o caminho de pressionar as plataformas para fazerem um controle mais estrito de conteúdo acaba aprofundando dois elementos que também são problemáticos. Primeiro, essa dificuldade que na nossa concepção é um pouco inerente e dois, o papel dessas plataformas como árbitros do discurso, né? Em definir o que é discriminação, o que é racismo, o que é o que está certo, o que está errado, o que não quer dizer que elas não façam, né? E aí é um segundo passo para a gente discutir isso. Agora, em relação a como elas fazem o que elas fazem hoje, algumas complexidades a gente também verifica e documenta, né? Por exemplo, ao lidar com conteúdos de terrorismo ou conteúdos de polarização extrema ou de extremismo, a gente vê, por exemplo, que as plataformas muitas vezes retiram do ar ou removem conteúdos que, na verdade, estão documentando crimes de guerra, violações de direitos humanos. Um caso que ficou bastante comentado, enfim, foi da remoção de documentos que estavam no arquivo Sirian, no Sirian Archive, documentando crimes de guerra em relação ao que estava acontecendo ali. Muitas vezes, elas removem o contradiscurso, né? Uma pessoa mostrando preconceito que sofreu, racismo ou outras situações de ofensas à comunidade LGBT, etc., expondo isso no seu perfil. O seu perfil é considerado problemático e não as ofensas que essa pessoa recebeu. E, além disso, a gente vê exemplos muito complicados que os direitos autorais, por exemplo, trazem muito o uso abusivo da alegação também de direitos autorais nesse sentido, dizendo que é direito autoral o que não é para remover conteúdo que deveria ficar lá. Uma coisa que ficou famosa em relação à América Latina, infelizmente, um governo até mais alinhado a algumas questões que a gente considera de desigualdades, etc., mas o governo do Rafael Correa no Equador, ele usava uma empresa que ficava na Espanha relacionada a gerenciamento de questões de direitos autorais para, com base em direito de imagem e direitos autorais, tirar todo o conteúdo, pedir a retirada de conteúdos que tratavam do nome dele em diversas plataformas e no começo elas aceitavam. Um caso que aconteceu no Brasil, por exemplo, foi aquela reportagem super importante da Ponte Jornalismo sobre os cursinhos para policiais, inclusive com participação especial da família Bolsonaro em algum dos vídeos que também e que por alegação depois foi, depois eles recorreram e tal, os vídeos voltaram, mas o YouTube retirou inicialmente esses vídeos do ar porque a escola que administrava os cursinhos também utilizou esse tipo de alegação. Quando a gente foca, e essa é uma discussão que a gente fez também no PL das fake news, o Chico ou outras entidades ainda muito mais do que eu que estava menos na linha de frente, em relação a essas ações que a gente vê que existem de disseminação de discurso de ódio, de desinformação e que são coordenadas, não é o tio do WhatsApp? Existe o tio do WhatsApp, ele existe. A gente já deve ter cumprido o papel de tio do WhatsApp algumas vezes também, mas do outro lado existem sim estruturas coordenadas de disseminação dessas informações e melhor do que focar no conteúdo e decidir o que é desinformação ou o que não é desinformação, é pensar nessas estruturas que podem inclusive eventualmente não estarem necessariamente só disseminando desinformação, às vezes podem inclusive estar disseminando conteúdos que não são mentira, mas que são ofensivos, que são problemáticos, né? Agora, mesmo nesse processo de ir atrás do comportamento inautêntico coordenado ou eu prefiro até falar eu da minha cabeça ações coordenadas maliciosas porque o inautêntico na discussão do PL tem uma questão de identificação meio obrigatória, problemática ao meu ver, e o inautêntico não necessariamente está relacionado a identificar todo mundo, está relacionado a um comportamento que não é tão humano, digamos assim, na minha opinião, né? Então, também tem que ter cuidado nesse sentido porque muitas vezes as plataformas visando atacar spam retiram, por exemplo, do aro, baixam, remotam a interface ou suspendem a interface que estão, por exemplo, publicando organicamente coisas juntos para chamar atenção para uma questão, isso aconteceu recentemente com coletivos de mulheres no Uruguai, por exemplo, que tiveram isso no Twitter, um problema no Twitter em relação a isso. Caso na Tunísia de vários ativistas, blogueiros, etc., jornalistas que também tiveram seus perfis retirados do ar, então também nisso é preciso tomar cuidado, é preciso fazer essas investigações, é preciso tomar cuidado. E aí a gente vem no que a Ana Gabriela estava falando da importância, né? E essa um pouco a abordagem da EFF em relação aos princípios de Santa Clara é uma atividade inerentemente complexa com uma série de problemas que a gente aprofunda poderes das plataformas em coisas que elas já nos demonstram que elas não estão conseguindo fazer direito, mas elas fazem e continuam fazendo errado. Então, como lidar com isso, né? O ponto fundamental que vem nos princípios de Santa Clara é a necessidade, que são princípios que foram feitos num evento, enfim, e que agora estão passando inicialmente mais com organizações dos Estados Unidos e que agora a gente fez um processo mais amplo de consulta para pensar na revisão ou expansão desses princípios. A transparência, tanto das políticas quanto a transparência de como essas políticas estão sendo aplicadas em números de remoção e etc. Notificação das pessoas e, claro, em relação a qual é o conteúdo infringente, o que está infringindo e a oportunidade de recorrer em relação a isso, dar mais informações, ter uma revisão humana, receber uma justificativa depois de recorrer. A gente faz... Esses princípios, eles vieram mais no marco, enfim, de boas práticas das plataformas, a gente discute em cada contexto nacional e marco legal nacional o que disso deveria estar ou não numa lei. Nos Estados Unidos tem uma discussão, enfim, em relação a como isso se colocaria, em relação às garantias de liberdade de expressão como estabelecidas lá. Na Europa, na discussão do Digital Services Act, a gente já introduziu algumas coisas relacionadas aos princípios de Santa Clara para coisas que deveriam estar na lei. Na minha opinião pessoal, no marco regulatório brasileiro, obrigações de transparência seriam importantes, sim, se estivessem na lei. A questão é o nível de detalhamento que você traz do que deve ser obrigatório ou não, mas uma obrigação de forma geral em relação a essa transparência seria importante. E aí, eu acho que eu já estou chegando no meu tempo, eu teria considerações mais específicas em relação aos artigos em si. A única que eu vou trazer mais especificamente, o relatório do artigo 19, a nota técnica, ela traz coisas interessantes, uma delas é a preocupação com algumas definições que estão no artigo 5º, que tem relação com essas, aí eu estou falando do projeto que foi aprovado no Senado, que agora está na Câmara, para ser discutido, com definições como conta identificada, conta inautêntica, que de alguma forma se refletem nas obrigações de transparência, principalmente em relação às contas automatizadas não identificadas como tal, eu acho importante ter preocupação com conta automatizada, mas acho que é importante calibrar o que exatamente vai se configurar como uma necessidade de se identificar como automatizado para que nisso não vá contas que não são simplesmente só automatizadas, mas que se utilizam às vezes de mecanismos e que poderiam ser censuradas, dependendo de como o PL lide com isso. E uma outra preocupação que eu tenho é que aí em relação a eu e a, enfim, a gente tem na discussão do PL, em relação à transparência de conteúdo impulsionado, é fundamental que as pessoas tenham mais informação em relação a por que elas estão recebendo determinados anúncios e quem está mandando, mas obrigações também gerais de identificação nesse sentido. Por além do que a gente já tem, e isso inclusive foi dito por um membro do Ministério Público em relação à obrigação geral de identificação do PL, não só nessa, não em relação a essa questão de impulsionamento, mas em relação às obrigações de identificação geral que o PL trazia, de que por números IP e por outras informações que as plataformas têm em geral, elas têm condição de identificar as pessoas quando necessário, mas a minha preocupação em relação à identificação do impulsionamento é até mais especificamente em relação a de conteúdo político e eu entendo que propaganda eleitoral pela legislação brasileira são atores específicos que fazem, esses deveriam ser identificados, Agora, claro que a gente sabe que outras pessoas se utilizam de expedientes paralelos para cumprir esse papel, sem fazer isso da forma oficial que deveria ser a propaganda eleitoral na internet, mas eu vejo com preocupação a necessidade de se identificar a priori, por padrão, o CPF de todo mundo que impulsione um conteúdo que mencione candidato ao partido e essa pessoa deveria fornecer o CPF e esse CPF estaria público já, por padrão, pelo que está no artigo, deveria ser disponibilizado ao público todo o conjunto de anúncios com o CPF de todo mundo e a gente sabe que essa esfera pública ela é muito diferente dependendo de quem você é, do espaço que você ocupa, da sua cor, do seu corpo e dependendo da crítica que você faz. Então, é claro que isso tem a ver com o conteúdo impulsionado, não com qualquer publicação que uma pessoa faça, mas a gente também sabe que dependendo do conteúdo, infelizmente, essas plataformas foram estruturadas para serem monetizadas e muitas vezes se você quer que seu conteúdo chegue ou tenha mais alcance muitas vezes as pessoas impulsionam essas postagens e ter o seu CPF por padrão divulgado nesse caso eu vejo com preocupação. Enfim, é isso. Eu agradeço, Zeridiana, pelas contribuições. É uma preocupação que o artigo vem pontuando também e nós temos duas considerações sobre isso. De um lado, como eu cheguei a mencionar no início, o hipervigilantismo e a superexposição de dados é algo que na nossa nota foi publicizada o digital e a questão de dados, a super possibilidade de utilização de dados com identificação sem um critério específico de uso, sem possibilidade de responsabilização específica sobre o uso desses dados e de um certo modo dados que são efetivamente dados sensíveis sendo colocados como passíveis de divulgação. de outro lado, nós temos uma preocupação muito grande com, como Sheila mencionou, e aqui eu estou sempre fazendo os contrapuntos, que nós estamos numa, num momento de muita inquietude com o que fazer com os excessos, né? dada a super utilização desses recursos que são recursos digitais, que é como você mencionou, os grupos que vêm trabalhando, se utilizando disso, causam danos, e a gente tem aí o Canon, que é algo que, para mim, tem uma uma evidência da possibilidade de uso da internet, de manipulação de dados, de desinformação em espectros globais e com afetação muito grande, especialmente de grupos mais vulneráveis ou vulneráveis socialmente. Eu passo a palavra na sequência, então, para complementar o nosso debate ao Francisco Cruz. Peço, Francisco, também, que você se apresente e agradeça por você estar conosco. Peço que você se apresente e dez minutos para continuarmos. Obrigado. Ana, Gabriela, eu queria agradecer muito no seu nome e no nome da Denise o convite de estar aqui nessa conversa com vocês. Para mim, é um super prazer. Obrigado mesmo. Bom, eu sou o Francisco Brito Cruz, vocês podem me chamar de Chico, eu sou diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em direito de tecnologia, e o Internet Lab e eu somos também membros da Coalizão de Direitos na Rede, que é uma coalizão de mais de 40 organizações que discutem questões de direitos digitais, da proteção de direitos na internet no Brasil e que esteve muito engajada nesse processo de discussão do PL das fake news desde o início. o que eu vou falar aqui não é opinião da coalizão, mas também não é nem opinião do Internet Lab, eu acho que eu vou partir das opiniões do Internet Lab da coalizão e desenvolver um pouco com vocês, porque eu acho que esse espaço também é um espaço privilegiado da gente compartilhar também aquilo que a gente não tem tanta segurança assim, do que se acha, e com mais perguntas do que respostas prontas. vou falar dividido em três pontos. O primeiro ponto é por que esse assunto transparência é importante no PL? Então, talvez dê alguns passos para trás, mas eu acho que esse ponto ele se liga muito com o que o pessoal falou antes de mim, achei que ele falava antes de mim, porque eu acho que tem a ver com as ansiedades e as nossas preocupações de fazer um PL como esse ou de discutir um PL como esse. Em segundo lugar, eu queria conversar um pouco rápido de transparência, como que é e do que que é. Então, destrinchar um pouco a ideia de transparência em si. E, por fim, dividir alguns desafios com vocês. Então, indo direto a ponto, sobre a questão do porquê que transparência é importante nesse debate do PL. Eu considero esse ponto da transparência um dos principais pontos do projeto de lei, porque esse é um ponto que a gente consegue ter, número um, um maior consenso político em torno dessa ideia. Número dois, a gente consegue atacar algumas questões e alguns problemas com medidas que são bem menos potencialmente lesivas a direitos do que uma série de outras medidas. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, criar um tipo penal, o nível de risco se você faz errado é muito maior do que se você discute, na minha opinião, um relatório de transparência. Quando a gente está falando de tipo penal, a gente está falando de potencialmente encarcerar as pessoas erradamente. Eu acho que o caminho da transparência tem se mostrado frutífero para a sociedade civil avançar, para debater esse tema, porque ele consegue, vamos dizer, abrir caminhos. E eu acho que esses caminhos que são abertos são muito positivos, podem ser muito frutíferos para a gente avançar no debate de como regular essas plataformas e de como enfrentar a desinformação. Pensar o seguinte, essas plataformas, as redes sociais, e aí não só as redes sociais, acho que os mecanismos de busca também, as redes sociais de vídeo, essas grandes empresas de internet, elas hoje formam o que a gente pode chamar de uma espécie de infraestrutura do debate público. Elas não são a praça pública, mas elas são parte da praça pública, vamos dizer assim. Muitas vezes a praça pública está na interação entre elas e como a gente se apropria dela. E na medida que elas são parte dessa infraestrutura, elas são o suporte da expressão das pessoas. E se elas são o suporte da expressão das pessoas, elas precisam prestar contas de como elas estão fazendo a gerência dessa expressão. Como elas estão fazendo a operativa, como é que elas operacionalizam a visibilidade dessa expressão das pessoas. Como é que elas retiram essa visibilidade, colocam essa visibilidade, priorizam essa visibilidade. Então, por isso que faz sentido a gente discutir a prestação de contas. Porque essa função que elas estão exercendo é fundamental da perspectiva de garantia do direito de liberdade de expressão e do direito, dos direitos políticos também, dos direitos de participação também, por que não? Porque nas lutas por igualdade, a expressão política, muitas vezes a expressão incômoda, aquela expressão que denuncia as injustiças, ela é justamente a expressão que sofre constrangimento. Então, existir um espaço de livre expressão com um espaço que esse direito é garantido é fundamental para a gente avançar na luta democrática. por isso que eu visualizo como importante. Mas alguém vai dizer, bom, mas Chico, será que, e acho que a gente ouviu muito isso na coalizão, nesse processo, será que, direitos na rede, será que esses mecanismos de transparência não são muito leves? Eles não são pensar em uma regulação muito soft? Será que não precisa de uma coisa mais que constranja e responsabiliza as empresas de forma mais vigorosa? Eu não sou contra a discussão de outros mecanismos, mas eu gosto de lembrar que não é de se jogar fora o que a gente ganha com transparência. Não é qualquer coisa. Não é transparência pela transparência. A transparência dessas plataformas, a prestação de contas dessas plataformas, que são essas infraestruturas, no debate público, ela favorece o ecossistema de uma forma geral porque a gente consegue entender o que está acontecendo, entender os processos. e eu acho que o principal, são duas coisas, o principal é que a gente politiza as decisões das empresas de tecnologia. Elas deixam de ser naturalizadas ou, vamos dizer assim, fetichizadas, enquanto decisões puramente técnicas. Elas passam a ser decisões políticas. se é um motivo para derrubar um conteúdo, se é outro motivo, isso é uma decisão política. E quanto mais a gente politiza essas decisões, dá transparência e discute na esfera pública, o que a gente ganha com isso? Eu acho que a gente ganha com isso a ideia de sair daquela noção que até nosso presidente falou na sua diplomação de que agora a política se faz de forma direta pela internet. A política não se dá de forma direta pela internet. A política é intermediada por essas plataformas e as suas decisões são críticas para a política que se faz. Então, eu acho que a prestação de contas tem essa vantagem. Ela melhora, vamos dizer, o ecossistema da coisa e ela faz com que a gente consiga exercer pressão sobre essas decisões políticas. Ela cria espaços de disputa. Então, vamos dizer, ela não é uma regulação que vai obrigar que no dia seguinte vai resolver todos os problemas, mas ela cria um ambiente muito melhor. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Agora, vamos lá. Como é essa transparência e do que é essa transparência? O do que que é? Eu acho que a gente, quando falar de transparência, a gente não está falando só de quantas remoções aconteceram e por quê. Isso é muito pouco em termos de transparência e isso muitas empresas já fazem. Elas divulgam seus relatórios. Olha, eu derrubei tantos conteúdos porque o judiciário me pediu. Eu derrubei tantos conteúdos que a partir dos meus termos de uso. A justificativa genérica é essa aqui. Eu acho que tem muito mais coisa aí. Do que que pode ser? Pode ser transparência das práticas, como exatamente acontece a remoção. Quais têm mecanismo automatizado e quais não têm? Mecanismo automatizado de detecção de algum conteúdo. Quais têm revisão humana? Quais não têm revisão humana? Das equipes. Será que essas equipes são diversas? Ou será que é tudo gente igual? Que analisa os conteúdos de forma igual. Será que as pessoas entendem a língua do conteúdo que elas estão analisando direito? Ou será que a gente de outro país está analisando que não tem exatamente será que elas têm um contexto? Então, transparência em relação às equipes. Transparência em relação às mudanças de política. Às vezes a plataforma mudou a política e a gente não sabe quando era a política X e quando era a política Y. A gente precisa ter uma compilação. Do mesmo jeito que a gente tem. A gente sabe como é que as leis vão mudando no país e a gente precisa saber como é que as políticas das plataformas que governam os conteúdos que estão ali presentes vão mudando ao longo do tempo. E ainda, toda a questão de transparência em relação às decisões automatizadas e suas justificativas. A tal da transparência algorítmica. Todas essas questões é do que a gente pode ter transparência. Do que a gente pode saber das plataformas. De que forma a gente consegue politizar todas essas pequenas decisões. A decisão de como é que vai ser a equipe. A decisão de como é que vai mudar a política. a decisão de que tipo de coisa vai ser implementada de que tipo de algoritmo vai ser implementado para fazer alguma coisa. Do que? Na transparência do que? Agora, tem como fazer a transparência. O como também é chave. Por quê? Você pode colocar um princípio genérico e aí cada um segue do jeito que você quiser. Você pode colocar um dever específico. Eu acho que a combinação entre as duas coisas faz sentido. Mas eu não gosto de colocar só um princípio genérico. A gente tem que colocar princípios em cada um dos momentos. Então, por exemplo, quando a gente tinha um artigo, acho que está no texto que eu li do Senado, do Péreo das Fake News, que fala que na elaboração dos termos de uso das plataformas há que se ter transparência. Então, não é em qualquer momento que a transparência é importante. Nesse é crítico. Então, também inserir nesses momentos que existem deveres específicos que são não só, mas também os tais relatórios semestrais ou relatórios trimestrais de transparência que vão compilar todas as informações e vão ser disponibilizados ao público. Então, você tem várias modalidades. Eu acho que a gente precisa aprender a usar essas várias ferramentas. Colocar só coisas específicas e esquecer do dever geral de transparência é ruim. Colocar só um dever geral de transparência que não vai cobrir casos que os deveres têm que ser mais específicos também é ruim. E, por fim, vou terminar minha fala, sei que estou já no finalzinho do tempo, colocando seis desafios que eu não vou explorar aqui, mas a gente pode explorar umas perguntas, quem sabe. Os desafios de implementar essa transparência no PL e tal que me preocupam, que eu acho que o equilíbrio não é óbvio. Número um, segurança. Por que que é um desafio? Porque se você diz num relatório de transparência como que você retira conteúdos, por exemplo, que a gente estava falando aqui, conteúdos de discurso de ódio, ou conteúdos racistas em si, ou spam, se você explica exatamente como você retira, o cara que quer fazer esse conteúdo, disseminar esse conteúdo, vai ter uma fórmula reversa para disseminar mais, que ele vai saber como é que é o controle e eventualmente ele vai conseguir driblar esse controle. O nível de detalhe pode ser crítico. Se você dá muito detalhe de como, por exemplo, o algoritmo que detecta o spam funciona, o cara que faz o spam vai entender e vai fazer o spam de outro jeito. Então, tem um ajuste aí de quanto que a gente fala, porque tem que falar, mas o quanto se fala é crítico, especialmente em alguns casos que a gente está falando de crimes específicos, de spam e tal. número dois, utilidade. Os dados que são disponibilizados têm que ser úteis. Não pode ser um amontoado de dados que não servem para nada. Tem que ter conexão com os trabalhos acadêmicos que estão acontecendo, tem que ser pensado de forma interoperável, tem que ser dados que sirvam para a gente politizar. Se forem dados que não sirvam para nada, não servem. Em terceiro lugar, a dinamicidade da mudança dessas plataformas e como isso impacta uma regulação que pode ser estática. a gente faz a regra para uma coisa e no dia seguinte surge uma coisa que a gente não tinha regra para isso. E aí isso vira muito mais importante do que as coisas que a gente já tinha regulado. Então, a gente precisa ter uma regulação que contemple a evolução no tempo, a dinâmica dessas plataformas. Em quarto lugar, estou terminando o juro, tem a questão da privacidade, como a Veridiana estava falando. Não dá para divulgar os dados se os dados expuserem as pessoas. E aí tem um ponto interessante que é, vamos dizer que a gente pede que determinados casos a gente faça recortes, recorte de gênero, por exemplo, recorte de bairro, por exemplo, para ver, por exemplo, quantas pessoas com aquele perfil foram impactadas. Dependendo do quanto a gente granulariza, a gente especifica os dados que têm que ser disponibilizados, a gente pode acabar expondo os casos. Então, tem um ajuste fino aí. Às vezes, a gente vai falar transparência porque aconteceu um caso de assédio, sei lá. Mas aí a gente expõe a vítima de assédio, tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer. Em quarto lugar, a questão especialmente dos algoritmos da transparência do segredo de negócio, porque é um debate difícil, porque as plataformas vão dizer eu não quero ficar divulgando como é que um algoritmo funciona para os outros não copiarem. Eu acho que alguém vai dizer não, mas isso aí não é um argumento razoável. Não é razoável, mas é protegido pela Constituição em alguma medida quando ela protege a liberdade de iniciativa. Então, a gente vai ter que lidar com esse argumento de uma forma ou de outra, mesmo que eu pessoalmente ache que esse argumento ele é usualmente abusado. Enfim, é meio isso. Eu tinha mais um ponto, mas eu já me alonguei e eu queria deixar tempo para o debate. Então, depois a gente fala mais. Era meio isso que eu tinha para contribuir nesse primeiro momento. Valeu, gente. Eu agradeço, Francisco. Agradeço, na verdade, a todos. vou começar aqui a fazer algumas perguntas que eu acho que até podem contribuir para se trazer esse último ponto, Chico, porque eu acredito que ele vai voltar. Acho que as perspectivas de vocês se complementam, né? Eu vejo que tem muito as preocupações conjuntas com a tutela ou com o uso indiscriminado da rede. Então, tem uma pergunta aqui do José. Ele diz o seguinte, ele fala que a internet não é uma praça pública, é uma privada, como um shopping, e que as regras são dele. Não seria como um parque público. E a entrega da intimidade é algo que se torna perigoso nesse sentido, né? De praça privada. Ele traz Habermas, é um espaço privado de debate. E aí, pra ele, a transparência que as corporações determinam. E ele menciona que o Facebook agora combaterá quem nega o holocausto, mas quando fará isso quanto ao racismo? Ele traz a perspectiva de que existe um interesse por detrás de quem maneja as redes, né? Não são espaços abertos e restritos, apesar de parecerem. São espaços manejados e esses espaços manejados têm interesses econômicos por detrás de quem os maneja, têm interesses culturais por detrás de quem os maneja. Dentro dessa perspectiva, eu queria trazer pra vocês, e aí eu vou voltar o Chico, já que ele estava nesse último ponto, na sequência eu passo pra Sheila e a seguir pra Beridiana pra... Foi assim, gente, me perdoe, então a pessoa tenta fazer... Me desculpe. Eu vou começar por Chico, trazendo essa... Diante dessa perspectiva da internet, não como arena pública, mas como espaço que é privado e trabalhado para parecer público, quais são as preocupações que nos chegam de modo ainda mais inclusivo, né? quais são os interesses por detrás para não regular o que é efetivamente o abuso e o que não é. Se é manejado por um grupo que não coaduna em determinada questão, essa questão, de fato, deve ser combatida por esse grupo, mas se é uma questão que é tolerada pelo grupo que maneja a rede. E aí, Chico, eu queria começar por você, porque você falou de quais seriam os critérios de transparência que o José trata. Transparência é algo orientado por quem está fazendo aquele espaço. Seria isso? Seria dessa forma? Qual o ponto que poderia ser utilizado para regulamentar nessa perspectiva de transparência de um modo mais seguro? Nós também estamos nessa busca, então é sempre bom ouvir. Passo a palavra para você. A gente tem cerca de meia hora, então seriam mais dez minutos para cada um de vocês, né? Eu vou falar rapidinho, a gente continua o debate, eu não quero me alongar, não. Eu tinha dois comentários. Um comentário é sobre essa coisa de público e privado, assim. E, para mim, nesse momento do debate, eu sei que pode soar um pouco pragmático, assim, mas para mim pouco importa se a gente vai encarar como público ou encarar como privado. Acho que a gente tem que ter uma visão meio assim, aonde que o debate está acontecendo? Na prática. O debate está acontecendo nas plataformas mesmo. Então, ali que a gente tem que se preocupar. Ali que as pessoas estão exercendo a sua cidadania. Então, e o Congresso Nacional tem esse direito, a gente tem essa vantagem de estar discutindo uma lei, ou seja, uma mudança de regime normativo e de modelo regulatório. Isso coloca para a gente o seguinte, se o Congresso decidir que para exercer essa atividade tem que cumprir esse piso, vai ter que cumprir. E não importa se disser que é privado, se for mais público e tal. O ponto é a gente fazer as diferenciações necessárias. Porque, por exemplo, não dá para a gente pedir para uma plataforma de busca o número de contas removidas. Porque uma plataforma de busca pode não ter contas. Ela vai ter links, por exemplo, removidos. Ela não vai ter contas. Pode ser que só a gente precisasse ajustar para quais as plataformas. Tem que ter essa sensibilidade. Mas, da perspectiva de ah, não, elas são empresas privadas, eu acho que a gente já passou da fase de considerar que o argumento que elas são empresas privadas deva ser um obstáculo para estabelecer garantias reais para os seus usuários. Não é vale tudo, elas fazem o que elas quiserem. Elas precisam, vamos dizer, sentar na mesa para debater como a gente consegue garantir esses direitos. E, pensando nos desafios, pensando especialmente na segurança, que me preocupa bastante, eu acho que que isso é especialmente difícil quando a gente fala de sistemas automatizados de detecção de conteúdo potencialmente lesivo. Porque, se você diz qual é o sinal que a máquina vai buscar para achar, por exemplo, o conteúdo de, sei lá, spam, vamos pegar o exemplo do spam. Qual é o sinal que a máquina vai pegar para pegar o conteúdo que é um spam? o sinal é, por exemplo, se a pessoa enviou dez vezes. Um exemplo aqui. Se a pessoa enviou dez vezes o conteúdo, a máquina lá do Facebook entendeu que é um spam e vai retirar. Nada impede que o cara que faz distribuição de spam saiba, não, são nove, são dez vezes, então eu vou mandar só nove vezes. Porque aí a máquina não vai reconhecer como spam e eu vou conseguir fugir desse obstáculo. Então, isso que me deixa um pouco, isso é a questão da dinâmica no tempo, por isso que eu acho que a gente precisa de uma regra de transparência para as plataformas que sejam detalhadas na perspectiva que a gente consiga estabelecer diferentes regras para diferentes coisas, mas que não seja uma camisa de força para a gente para o futuro. E que não seja uma camisa de força para as empresas fazer um trabalho que elas precisam fazer, que é o trabalho de garantir que seus serviços sejam seguros. Então, por exemplo, só para terminar, tem um trabalho que as empresas fazem, que eu acho que vale a pena levantar, que é o trabalho de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes nas plataformas. Isso acontece já. Isso tem ferramentas automatizadas que localizam imagens de crianças e adolescentes exploradas a partir de um banco de dados que é alimentado internacionalmente e elas conseguem retirar um tempo muito rápido mesmo. Esse tipo de esforço foi feito meio sem regulação, ele foi feito a partir da iniciativa das plataformas de implementar, porque, obviamente, existe um enorme clamor social associado a esse assunto. Se você mexe com isso, a sociedade inteira fica muito preocupada. a gente não pode ter uma regulação que evite ou que impeça que as plataformas desenvolvam esforços como esse, porque eles são bons. Eles são bons de existir. Então, a gente precisa entender muito bem como é que é esse equilíbrio. Para mim, a discussão de transparência é uma discussão sobre equilíbrio. Aonde que o balanço fica melhor? Aonde que a gente consegue colocar? Eu acho que tem um monte de coisinha pequena, de questões mais pontuais, mas se a gente pelo menos vai com esse espírito de achar o equilíbrio, a gente consegue ir passo a passo em cada uma das obrigações discutindo um pouco como que esses desafios são preenchidos. Tem esse problema para a segurança? É útil? Resiste no tempo? Respeita a privacidade? Se a gente vê que fazem testezinhos em cada uma das coisas que a gente quer, a gente tem uma lei que acho que para e impeça. Então, na sequência que eu passo a palavra para a Chega, eu faço uma segunda pergunta que nos enviaram aqui. Nós temos a hipótese de que quem vai ser alcançado pelo PL como praticante da desinformação seria o homem branco e de direita. Será que não se alcançará o conteúdo de mulheres, negras, feministas e outras mulheres desse integrante de grupos minoritários politicamente? Não seria preciso avançar na transparência neste sentido e como fazer isso de forma equilibrada entre o direito a não sofrer a manifestação de ódio e o direito à liberdade de expressão? Beleza. Acho que a gente tem alguma convergência aqui em relação a alguns pontos de preocupação, apesar de a gente ter visões antagônicas em relação a outro. Nessa questão do espaço privado que o Chico muito bem apontou, eu acho que é muito importante que a gente bata nessa questão da internet enquanto o espaço público, que eu acho que a gente pode inclusive aplicar a mesma lógica que a gente vive hoje para as concessionárias de TV e rádio, por exemplo. O que são as concessionárias? São empresas privadas sim, que estão fazendo ou atuando para uma finalidade pública. Acho que a gente precisa reverter um pouco a lógica, não é um espaço livre de controle, é um espaço que algumas normas precisam ser respeitadas para o fim de atender o interesse social, que é o que a gente vê hoje dentro da dinâmica das concessionárias. A lei de liberdade econômica complica bastante a questão da regulamentação, complica bastante a questão da regulamentação, isso às vezes se torna uma saída muito fácil para as empresas se valerem disso para descumprir aí a sua finalidade pública, a sua função pública, e acho que a gente precisa bater bem nessa questão da necessidade de uma regulamentação, que é o que a gente está tentando trazer aqui. nessa questão, por exemplo, de discriminação e racismo dentro desse universo. É importante frisar, assim, e friso com bastante ênfase, não estou propondo que a lei traga novas criminalizações, né? Essa não é a intenção aqui, né? É ver como ela consegue fazer uma regulamentação de tal forma que consiga contemplar criminalizações que já existem para o texto que está estabelecido na lei, para como ela vai ser efetivada e ser implementada. Fascismo é crime no Brasil há décadas, né? Então, é possível fazer esse exercício, né? Dentro dessa dinâmica legislativa sem criar crimes novos, não é isso que está se propondo aqui, é aplicar os crimes já existentes numa perspectiva de regulamentação de como isso se fazer valer e se operacionalizar nesse cenário aí de desinformação, fake news, né? Disseminação de informações equivocadas que é o que a gente vê que está acontecendo e fazer uma discussão mais aprofundada sobre as políticas que são adotadas pelas empresas para realizar esse enfrentamento. As políticas que a gente tem hoje dentro dessas empresas são fracas, não são suficientes, não atendem e ainda a gente pode fazer o questionamento em relação a esse o rate for profit, né? Tem um movimento global em cima disso que elas estão lucrando com o ódio, né? Tem um relatório que eu acho que é muito importante para a gente também debater essa questão da gravidade dessas mídias, né? Que é um relatório sobre violência e abuso contra mulheres na internet, 2018. Chama hashtag Twitter tóxico que aponta aí as falhas nas empresas em combater as violências que as mulheres vivem diariamente. Quem aqui já não tentou fazer uma denúncia dentro de um desses canais, de uma dentro dessas plataformas e não foi atendido, a violação continua ali, a discriminação se perpetuou, se retuitou, chegou em outros canais e nunca foi retirada pela plataforma, né? Então, a gente está em uma situação que os mecanismos que são colocados pelas empresas hoje são brandos e não dão conta. Então, é necessário que a gente pense uma coercitividade um pouco maior dentro da legislação que a gente tem para ver como isso pode ser implementado. Agora, eu queria trazer um ponto aqui também muito importante a nível de privacidade, a nível de consideração com os dados e informações pessoais que a gente precisa ter que está previsto no artigo 10 da lei hoje, né? Que essa retenção, primeiro, o que é essa comunicação massiva, essa retenção de informações e como isso pode prejudicar organizações e movimentos que fazem um trabalho de fato legítimo, não fundado em desinformação e que vão ser colocadas em risco ali dentro daquela situação. A gente realmente precisa pensar o impacto que esse artigo pode gerar na forma da construção política normal que a gente realiza, né? Então, dando um exemplo aqui, a coalizão negra por direitos, que é a organização que eu faço parte, que é formada por 150 entidades de todo o país, com várias lideranças em vários campos aí do direito, da cultura, da arte, lideranças negras e que se comunica por conta dessa perspectiva nacional, essencialmente por mídias sociais, redes digitais, né? A gente lançou uma campanha, por exemplo, enquanto houver racismo não houver democracia, no qual a gente articulou e utilizou de grupos de WhatsApp para compartilhamento em massas, né? para entidades, enviar para os nossos contatos, enfim, né? E teve um alcance positivo. Foi um encaminhamento massivo? Foi um encaminhamento massivo. Foi um encaminhamento massivo de desinformação? Não foi. Mas da forma como está estabelecida na lei, hoje, é possível que a gente tenha colocado os dados pessoais de todos nós, ativistas, militantes, artistas, envolvidos no âmbito dessa articulação política, em risco em risco por conta do dispositivo da forma como ele está construído hoje, né? Então, isso é um risco que a gente precisa avaliar e ver como superar a questão do encaminhamento massivo, né? Sem colocar aí também em fragilidade outras mobilizações sociais que são legítimas e que não funcionam com essa lógica de um gabinete de desinformação, que é o que a gente está tentando combater aqui, né? Gabinetes de ódio, gabinetes de desinformação, que tem na sua atuação algo deliberado aí para o enfrentamento, para a disseminação do que a gente entende aqui enquanto fake news, né? Então, acho que é importante a gente ter um olhar um pouco maior sobre isso, né? Entender que há um risco aí da nossa privacidade ser violada, né? Do nosso direito à presunção da inocência que seja, né? Ser violado em relação a isso, né? Uma das outras coisas que acredito que possa ser interessante a gente avançar na discussão é em relação à possibilidade de ter um caráter público para essas redes de políticos, né? Redes de pessoas que estão ali em cargos políticos efetivos da gente conseguir que aquilo ali seja considerado uma arena mais pública. A gente tem uma discussão hoje no judiciário, né? E fico bem feliz de fomentar esse debate sempre que é possível, de quando acontece o bloqueio de políticos para pessoas normais para cidadãos limitando ali o acesso de cidadãos e cidadãs a ter esse conteúdo jornalistas que sejam pessoas que fazem ali um posicionamento crítico e acabam sendo bloqueadas e cerceadas ali do seu acesso público a gente também vai ter que pensar medidas em relação a isso, né? De como avaliar melhor a utilização das suas contas entender que elas não estão mais necessariamente na arena do privado, né? Acho que desse ponto estamos desses primeiros pontos é isso. Não sei se eu cheguei a contemplar todas as respostas, né? Mas dentro das falas ali e das perguntas que foram colocadas essas foram as questões que me chamaram a atenção para trazer nesse momento final aqui para a gente compartilhar. Agradeço, Sheila. Bom, como as perguntas acabavam tocando as últimas perguntas acabavam tocando muito do que a Varejana também trouxe para a gente eu queria pedir a continuidade nesse mesmo tempo como é que a gente faz para atualizar, né? O controle de excessos que violam direitos e o direito à liberdade e à privacidade. Se a gente tem algum caminho visualizado e dentro do que Sheila nos trouxe e Francisco nos trouxe também. Eu te passo a palavra a ele. Obrigada. Bom, primeiro frisar as preocupações da Sheila em relação ao artigo de rastreabilidade do PL que é o 10, né? Ele está essa proposta ou as preocupações em relação a isso na minha opinião tão melhor equalizadas no texto informal que o Orlando Silva, deputado Orlando Silva divulgou por algumas saíram em alguns meios de comunicação, né? Que aí não seria, enfim, uma retenção, uma guarda a priori dos dados de quem enviou as mensagens junto com o que seria um conteúdo criptografado dessas mensagens de modo você conseguir reconstruir toda uma cadeia de relações, mas seria algo específico para pessoas investigadas a partir de salvaguardas e critérios da lei de interceptação e só os dados relacionados à troca de mensagens e não uma guarda relacionada às mensagens criptografadas também nesse sentido. Parece mais equilibrado do que o que existe no PL aprovado no Senado, o que existe no PL aprovado no Senado é um exemplo cabal do que o Chico falou de quando pensar em soluções, vamos pensar nos riscos que a gente pode estar criando junto com elas e esse para mim é um exemplo bem relevante nesse sentido porque a Sheila estava dando o exemplo da mobilização a gente sabe como movimentos sociais ativistas podem ser criminalizados por fazerem coisas legítimas mas a partir de tipos penais bastante complicados e entendimentos do judiciário também bastante complicados e a partir disso ainda mais quando isso ainda está num juízo de primeira instância num lugar do Brasil numa cidade pequena numa situação de pressão local etc que daria acesso a esses registros e a toda cadeia de relações relacionadas a esses registros então isso é muito perigoso e acho que a gente cumpriu um papel importante de fazer a discussão e creio que podemos avançar para soluções melhores do que esse artigo que agora está no projeto aprovado no Senado outra questão que me parece importante que não é exatamente o que a Sheila falou mas eu lembrei pela fala dela eu acho que o PL também avança em questões importantes quando ele trata de regras de atuação do poder público e preocupações em relação a isso porque muito da desinformação que a gente vive e outros documentos que discutem isso o fenômeno da desinformação e no contexto de eleições também em âmbito internacional por exemplo da Relatoria para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos o papel que cumprem os Estados na disseminação de desinformação e a responsabilidade que os Estados têm ao fazer isso então uma responsabilidade especial nesse sentido então isso também é um ponto importante em relação a discussão do papel que cumpre a internet as plataformas embora infelizmente as plataformas acabem ocupando no nosso imaginário cada vez mais o que significa a internet ou a web elas não são a internet não é só elas apesar de ser cada vez mais só elas inclusive com outras coisas que a gente já discute há muito tempo como esses planos de internet no celular que não te cobram franquia de dados para você acessar só essas mesmas plataformas por questões relacionadas a problemas de infraestrutura por questões relacionadas a problemas de acesso à internet de qualidade para todo mundo e aí algumas plataformas são já tem um acesso facilitado em relação a outras né por meio dessas políticas de internet grátis das operadoras mas elas não são a internet então por outro lado por um lado é importante a gente pensar o que existe na internet que não são essas plataformas e o papel que essas outras coisas cumprem também um papel positivo né por outro lado essas plataformas eu concordo com o Chico quando ele diz elas podem ser agentes privados e agentes privados cumprem regras né não só cumprem regras como a gente vai avançando no entendimento de que eles também tem que respeitar direitos humanos aqui estou falando mais em relação a mim como eu vejo isso nem todas as discussões são totalmente estabelecidas são totalmente estabelecidas no âmbito da EFF mas em relação a como a gente vê esse ponto ela sim tem responsabilidades também relacionadas a cumprir essas regras e aí eu por um lado a gente vem desenvolvendo bastante na EFF como lidar com essa questão do ponto de vista da competição da interoperabilidade entre plataformas para por exemplo você conseguir interagir com pessoas no Facebook interagir com pessoas no Instagram sem precisar ter uma conta no Instagram por exemplo você poderia ter uma conta numa plataforma muito mais protetiva em relação a direitos e aí você interage com pessoas naquelas plataformas porque muitas vezes a gente fala não gente vamos sair vamos todo mundo para o diáspora que ninguém sabe que existe ninguém conhece aí eu tenho uma conta no diáspora que eu não usei ninguém que eu conheço está lá então como que você pode criar também estímulos de competição interoperabilidade entre as plataformas garantindo a segurança privacidade que são preocupações importantes também quando se tem esse tipo de troca de dados e tal mas isso é uma coisa que a gente vem discutindo em como desenvolver isso né para tentar na medida do possível reduzir fazer com que a internet não seja só elas ou não é só elas mas que de fato não seja ou que não caminhemos para isso né e no outro ponto a questão da transparência eu tenho acordo com todos os pontos do Chico até numa linha de testezinho né a gente gosta de pensar nessas coisas de teste de partir de teste em seis partes ou sei lá o que me parece que muitas das questões que a gente vem colocando aqui e são discussões também que a gente inicia na EFF não tem posicionamento formado em relação a isso mas muitas das discussões que a gente vem trazendo aqui o estímulo a radicalização para a monetização da plataforma o Facebook escolher coibir algumas coisas e deixar outras está diretamente relacionado não só com a transparência de decisões de remoção de conteúdo em si mas uma coisa mais geral de dos algoritmos do funcionamento dos algoritmos da plataforma e transparência em relação a isso né que também dialogam e que respondem a sua forma de utilizar a plataforma então isso também é importante avançar nesse sentido não acho que é no PL não é nesse PL não é nesse PL que a gente vai acho que nesse PL tem que ser uma coisa mais focada mesmo em relação a alguns pontos mas é uma discussão de mais longo prazo como como avançar na transparência em relação ao uso de algoritmos de forma geral né e o que por exemplo é algo que deve ser ficar que deve ser no âmbito de uma auditoria privada as questões de segurança ou questões específicas de segredo de negócio no limite em que isso deveria ser considerado eventualmente né numa auditoria que tenha controle e tal mas que seja mais no âmbito privado informações que devem ser de conhecimento público participação pública etc nesse sentido é claro que as plataformas tem sim seus interesses comerciais né e também acho que a gente tem que poder controlar um pouco mais como eles isso tem a ver com a desinformação também a gente falou pouco aqui porque não está tanto no pele porque a gente já tem uma lei geral de proteção de dados pessoais que a gente tem que aplicar nesse sentido mas a forma como os conteúdos são distribuídos eles estão muito relacionados com as informações que elas têm sobre nós também e acho que a gente também tem que avançar nos controles que a gente pode ter em relação a ah eu quero receber por exemplo conteúdo publicidade direcionada quero ou não quero se eu quero receber que dados meus por exemplo eu acho que deveriam ser utilizados para esse tipo de publicidade eu quero receber publicidade direcionada política ou não quero esses controles deveriam ser mais disponibilizados para os usuários não só e também o conhecimento de que tipo de dados estão sendo utilizados quando eles fazem isso mas não só conhecer mas poder controlar também né e aí lembrando da às vezes pode ser para o bem às vezes pode ser para o mal o feed de notícias claro que tem relação direta com os interesses deles essa chuva de avatares no Facebook nos últimos tempos com o Facebook ao mesmo tempo desenvolvendo sua tecnologia de realidade virtual que vai trazer muitos problemas de privacidade a gente está começando a escrever sobre isso na EFF por um lado às vezes eles fazem isso como se todo mundo dos seus amigos estivessem pondo a bandeira LGBT no perfil para apoiar a causa e eles dão uma visibilidade para isso no algoritmo é bom para a causa por outro lado eles podem usar isso para outras coisas como fazer com que todo mundo queira fazer um avatar e isso servir para um trabalho que eles estão fazendo de desenvolvimento de produtos então a gente precisa entender o que está acontecendo por que está chovendo avatar no meu perfil entendeu eu acho que é isso que é importante também nem tudo nem todas as respostas a gente vai conseguir enfiar no projeto de lei tem a questão da dinamicidade que o Chico falou eu acho que tem que ser uma coisa no sentido de dar abertura para a gente ir avançando nessas obrigações e nesses compromissos mas o ponto geral é essa necessidade de a gente entender também um pouco mais o que acontece ali naquela plataforma eu agradeço muito Veri agradeço muito o Chico agradeço muito Chico a vocês três e a todas as pessoas que participaram do nosso debate nós estamos chegando no nosso horário de encerramento mas fico muito feliz que temos podido dialogar sobre esses pontos especialmente porque eu vejo que existe uma preocupação conjunta aqui em alcançar meios de impedir o uso e a manipulação e a desinformação quanto aos dados disponíveis tanto dados produzidos que possam pedir direitos quanto dados disponibilizados por nós que possam ser usados contra nós agradeço muito pela participação de vocês três agradeço muito pela participação de todas as pessoas que estão aqui conosco e boa tarde pessoal muito obrigada agradeço em nome do artigo a todo mundo que vem acompanhando os webinários estão sendo encerrados mas nós estamos à disposição para dialogar sobre esses temas na sequência é isso boa tarde gente obrigada a gente a gente encerra também acho que eu fiquei esperando eu também o pior que eu também fiquei esperando né gente a gente agradecer muito de novo né todo mundo se vocês quiserem dar uma mensagem final aí a gente faz essa rodada sempre sobram muitas perguntas para serem respondidas especialmente as perguntas mais estratégicas de como a gente encara esse momento no Brasil e tudo isso mas eu acho que é isso o debate continua né se vocês quiserem dar um oito final aí por favor cada um tem seu minuto final obrigada obrigada Gabriela obrigada obrigada gente Chico você quer começar dando seu tchau aí agradecer agradecer o convite a oportunidade de estar aqui conversando com vocês prazerzão estar do lado de todas vocês foi uma tarde muito bacana a gente conseguir refletir junto e seguimos juntos acho que o importante é que a gente consiga no âmbito da sociedade civil criar os nossos espaços de debate mesmo de consenso porque no âmbito do setor privado por exemplo eles tem os espaços deles e levam isso com muita com muita força pros espaços de tomada de decisão então na medida que a gente conseguir na sociedade civil ou no âmbito acadêmico avançar nos nossos consensos nos nossos debates é super importante pra gente conseguir levar esse caldo e trazer as preocupações da sociedade pra pra processo legislativo pra esse debate valeu mesmo obrigado pelo convite Obrigada Chico Veridiana Bom também agradecer foi um prazer participar desse debate acho que uma coisa importante também é que muitas das questões relacionadas ao debate do PL de fake news são discussões que já vem há algum tempo e que não necessariamente a gente tem as melhores respostas pra elas nesse momento nem todas vão ser resolver só no PL então acho que alguns pontos eles vão ser enfim como a questão que eu tava discutindo né de discussões mais profundas em relação a transparência de algoritmos etc é algo aí que demanda mais tempo de discussão e que muito também vem se fazendo mesmo no âmbito das empresas pouco mais deveria ser feito obviamente e alguns pontos a gente pode avançar já nesse PL então é uma oportunidade enfim importante participar dessa discussão o ciclo de debates também veio pra informar e qualificar essa discussão então é isso muito obrigada por fazer parte aqui Obrigada também agradeço muita responsabilidade mas agradeço agradeço o convite direto Denise e Ana Gabriela da Artigo 19 pra estar com vocês grandes parceiros aí no enfrentamento dessa agenda acho que a gente tem desafios muito grandes o racismo algoritmo também é algo pra gente discutir quando começarmos a avaliar aí essa rota algoritmo muito bem trazida pelo Chipo e pela Meridiana então assim a tarefa é gigante e fico feliz que a gente tem essas oportunidades de fazer um bom debate tentar incidir aí e tentar romper muitos dos preconceitos e muitas das discussões que não estão dentro do campo progressistas que giram em torno desse PL que a gente tem visto que está caminhando com muita dificuldade alguns avanços conseguimos mas ainda a tarefa é muito difícil seguimos aí E aí E aí Obrigado.